Senhores ministros, o seu relator, apenas os votos que foram lavrados, todos, foram no mesmo sentido, embora as conclusões, a conclusão do ministro Ribeiro Dantas seja um pouquinho diferente. Mas, na verdade, todos nós não conhecemos de parte da impetração, por entendermos que ela importaria em supressão de instância. Eu indago se posso concluir e, na parte do justo receio, conhecemos e denegamos a ordem. Então, para fins de proclamação, eu vou proclamar que a turma unanimidade conheceu em parte do pedido e, nesta parte, denegou a ordem. Estamos de acordo? De acordo. Então, taquigrafia, por gentileza, proclamo o resultado. A quinta turma, por unanimidade, conheceu em parte do pedido e, nesta parte, denegou a ordem. Está encerrado este julgamento. E aí E aí E aí E aí